Você colocou a minha radeirada em cima? Calma, o que é? Educação brasileira é absolutamente um desastre na média. Paulo Freire introduz um conceito que faz com que a pessoa se sinta inteligente por ser crítica. É uma educação revolucionária. E aí você vê muita gente ficando crítica, sem ter entendido. Se eu sou um pai e acho que esse sistema não serve para o meu filho, e eu quero ensinar meu filho de uma outra forma, eu não posso! A gente está empatado com o Peru na última posição da América do Sul. Tudo aquilo que um político quer que você pense, você vai acabar pensando. Tudo no Brasil é único, é unificado, é centralizado. Olha, eu não sei se em Cuba tem um negócio assim.